Pronto, carregado neste romantismo e nesta simbologia, eu acho que não haveria o melhor, e nós todos, não havia o melhor local para deixar uma marca duradoura do que o Pne da Saudade. E é nesse sentido que optámos e tomámos nesta decisão, vamos chamar assim, de colocar aqui e deixarmos a nossa marca duradoura aqui. É isto que nos traz aqui hoje. Certo, Carlos? Certo, certo. Por isso, em seguimento daquilo que o Pedro disse, é com muito prazer que nós, em Organizou, vemos aqui pessoas caras que já não víamos à cana. Não é? É à cana. Sinal que a nossa união continua presente. Eu penso que este dia será um bom arranque para a gente pensar em mais alguma coisa daqui para o futuro. Não nasceu de uma estratégia, não nasceu de um plano, ou de definir um conjunto de ideias que queríamos implementar. Não foi nada dito. Foi algo muito espontâneo que surgiu daquilo que era já a nossa vida dia-a-dia. O convívio, o diálogo, o debate, o confronto de ideias, o pessoal Sérgio que está aí, éramos completamente divergentes em tudo e amigos como irmão. E isso foi o espírito que nos congregou, que tem muito a ver com Coimbra, não é? Esta alma livre e que também no convívio, na amizade, na companhia uns com os outros, nos íamos formando assim também. A academia tinha esta dimensão. Para além de todo o resto, também nos formávamos assim. E por isso nasceu por graça só o 4. Falta aqui o Telmo Faria, que é deputado da nação e portanto hoje não podia estar presente. E o Telmo, os 4. E depois logo a seguir, muito rapidamente, vários outros, que já nos juntávamos no Pratas todos os dias, para conviver à volta da mesa, à volta dos copos, conviver, falar, discutir, discutir ideias, confraternizar e também estudar. Há bocado estava a partilhar, ficaram-me surpreendidos. Dizíamos que sim, ia estudar para o Pratas. Para o Pratas estudávamos lá longas horas. Para a biblioteca, estava a minhas filhas. E foi isso que presidiu ao Espírito de Vino Verdes, que logo a seguir, como também já foi sublinhado, a música teve um papel muito importante, porque nós gostávamos também de fazer umas sernatas e as minhas gostavam muito e portanto havia todo esse ambiente também desse romantismo de Coimbra que também nos moveu e portanto foi assim que nasceu de forma muito espontânea. E é isso que eu queria sublinhar, de forma muito espontânea. Nasceu da amizade, no fundo, da amizade do companheiro Vino e da identidade mais genuína de Coimbra. E por isso é uma alegria estarmos aqui hoje a celebrar exatamente esse mesmo espírito. Este ano estamos a celebrar os 125 anos a quema dos espíritos dos centenários da 70 e temos contactado algumas turmas antigos estudantes para abrir o cortejo. Temos tido boa receptividade, vamos ter algumas largas centenas antigos estudantes que vão abrir o cortejo este ano junto com o Gaiteiros. Eu gostaria também de deixar aqui o convite oficial à Indivino Veritas, que no dia do cortejo aparecessem lá na linha de frente, os senhores Gaiteiros, levassem o vosso dever de andar e para que se passem no cortejo, para precisamente voltar a trazer os antigos estudantes. Eu acho que o vosso dever não acaba com o diploma. Aplausos 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 Aplausos